Que a Bernardes mandou, então vê se eu obedece Que Marcelinho mandou, então vê se eu obedece Quando eu manda tu sobe, quando eu manda tu desce Quando eu manda tu sobe, quando eu manda, quando eu manda Quando eu manda tu desce Sobe, 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 sobe Tcharunaruna, desce, desce Pra me excitar Sobe, sobe Tcharunaruna, desce, desce Pra me excitar Quica sobe, parou Tcharunaruna, desce, quica, travou Pra me excitar Desce, quica, travou Tcharunaruna, sobe, quica, travou Pra me excitar Quica sobe, sobe Que a Bernardes mandou, então vê se eu obedece Que a Bernardes mandou, então vê se eu obedece Quando eu manda tu sobe, quando eu manda tu desce Quando eu manda, quando eu manda, quando eu manda tu desce Sobe, sobe Sobe, sobe Tcharunaruna, desce, desce Pra me excitar Sobe, sobe Tcharunaruna, desce, desce Pra me excitar Quica sobe, parou Tcharunaruna, desce, quica, travou Pra me excitar Desce, quica, travou Tcharunaruna, desce, quica, travou Tcharunaruna, sobe, quica, travou Pra me excitar Me excitar Me excitar Tcharunaruna, desce, quica, travou Tcharunaruna, desce, quica, travou Obrigado.